Estamos aqui na Avenida São Paulo, no bairro Beira Rio, onde uma vendedora de melancia acabou sendo atuada pelos fiscais da prefeitura aqui do município. Fizeram uma denúncia contra nós, outra vez eles vieram, justificaram. Aí falou, a próxima vez que eles vinha, o papel do fora ia multar. E eles vieram. E eles falaram que é pra sair, que não é pra ficar perto do colégio. Quantos anos vocês trabalham aqui já? Tem dois anos, um pouquinho. E hoje pela manhã, se depararam com os fiscais aqui, mandou recolher todas as coisas de vocês, senão eles iam levar. Eu falei que eu ia tirar. Isso porque pode tirar. E eu tirei daí. Duas vezes que eles vieram aqui já, aí nós foi, pegou a varar, e esse ano eles não deram a varar pra nós. Aí, nós foi lá na prefeitura, já tem uns dois meses, né? Eles não me deram o papel. Falou que não pode ficar aqui. Como é que vai ficar a situação agora? Agora eu não sei como não ia fazer, né? Vai ser difícil. Não sei como não ia fazer. Recentemente chegou mercadoria pra vocês e agora vocês não sabem nem onde vai vender. Verdade. Agora a gente não sabe nem o local que vai vender, né? Meu primo ficou três anos aqui, já vai completar cinco anos que trabalha vendendo fruto aqui em cima aqui. Agora, desse ano pra cá que começaram a sair a invocação. Primeiramente, o fiscal passa aí, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Que falou pra gente ir lá, mexer com os papéis. Você chega, fala os papéis, depois ele não quer dar o avarar. Então, pra que eles mandam fazer os papéis? E outra, lá no centro a gente vai pro centro comprar alguma coisa? O que que acontece? Você precisa de um estacionamento, alguma coisa pra estacionar. Seu carro não tem, porque as garagens estão invadindo. Lá eles não vêem lá no centro essas coisas que estão acontecendo. Mas os coitados que estão trabalhando aqui de boa, vendendo sua mercadoria, que muita gente passa e depende disso aqui. Eles dependem disso aqui e aqueles que vão chupar uma talha de melancia, dependem disso aqui também pra chupar uma talha de melancia, né? Mas eles não vêem isso. Agora lá no centro, lá tem carro parado pra todo quanto é canto, na frente do Bradesco. Vários lugares ali na frente do posto ali onde que era aquele mercado Bom Dia. Ali é cheio de carro, coiado. Então obriga, é, na beira do teatro. Então eles têm que obrigar aquele pessoal a alugar uma garagem. Agora vem invocar com frutas aqui, que isso aqui, isso aqui é alimentos aqui, ficar muito os dias aqui estraga. Agora igual a eles ali, minha esposa. Hoje pegou melancia, agora não vai poder vender, vai fazer o que com aquela mercadoria? Nós vamos perder? Agora se eles for igual que eles não querem que vende aqui, então tem que ninguém vender em lugar nenhum, só os mercados então vender. Ou na feira. Parar tudo então. Multa a pessoa em 950 reais. Se ela tá aqui, porque ela depende de ganhar. Ela tem conta pra pagar, minha esposa tem conta pra pagar também, que do tempo que faz, que tá aqui, nunca embaçou, agora eles vieram aí. Pede simplesmente pra pegar assim, ó, recolhe sua mercadoria e vai embora lá e tem a multa pra pagar lá de 950 reais. Isso aí não existe, essas coisas aí. Que lei é essa no nosso Brasil?